Bom dia meus amigos, mais um vídeo aqui no Sanharó, sítio de Sanharó, município de Caraúbas. Como vocês podem observar, é bastante água, daqui onde eu estou até do outro lado dá mais ou menos uns 200 metros. Como vocês podem observar, é muito baseiro descendo. Um baseiro descendo, o rio ainda está aumentando a água, aqui do lado os pré-á, o pré-azinho, olha. Bastante água. 25 de fevereiro de 2023. 30 de fevereiro de 2023. 30 de fevereiro de 2023. 30 de fevereiro de 2022. O que vai fazer aqui? 16 de fevereiro de 2022. Está se mexendo? Está onde? Está se mexendo. Olha lá, olha. Um pouco se mexendo.